O menino de vovô vai deixar vovô E eu já vou mandar essa música pra teu amigo DJ Fabiane O homem do Celtinha rebaixado com a sozinha que chegou na peça Alô Pão do Leite, Dona Maria, Iotinha, DJ Juno Essa galera top que curte meu som, Deus abençoe vocês Tamo junto galerinha, volta que ladrão Eu nunca morei com mamãe, sempre morei com vovó No dia que eu saí de casa, dava pena, dava dó Eu arrumei uma namorada e acabei me casando No dia que fui falar pra vovó, vovó me respondeu chorando O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Galera que curte meu som, volta e viradão Viu, Deus sabe eu sou vocês, galera tamo junto Alô, Thiago em Produções, a da Mangueira Alô, galera que curte, volta e viradão Eu nunca morei com mamãe, sempre morei com vovó No dia que eu saí de casa, dava pena, dava dó Eu arrumei uma namorada e acabei me casando No dia que fui falar pra vovó, vovó me respondeu chorando O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô E olha quem chegou na festa agora, ó Meu parceiro, dá boa Produções, o Ale Lá dela só aí, trazendo isso pra nós tomar aqui no palco, hein Valeu, Ale, tá boa, produções Até mais em MD, publicidade que tá chegando aí, ó Ai, menino, galera, top